Era uma vez três porquinhos que viviam com sua mãe em uma pequena casa. Já era hora deles deixarem sua casa e aprenderem a viver sozinhos. A mamãe chamou os três porquinhos. Queridos filhos, chegou a hora de vocês saírem para o mundo. Mas nunca se esqueçam, tudo o que vocês fizerem, façam da melhor forma possível. Essa é a única maneira de permanecer vivo. Felizes e tristes ao mesmo tempo, os três porquinhos se despediram de sua mãe e foram pelo caminho. Depois de um tempo, eles encontraram um espaço onde eles poderiam construir sua própria casa. O porquinho mais jovem estava determinado a construir sua casa com palha. Ele pensou que esta era a maneira mais fácil e rápida de construir uma casa dessa forma. Sobrava bastante tempo para brincar. O mais novo deles terminou sua casa em um dia. Ele gritou para os outros. Ei, vocês! Eu já terminei! O porquinho mais velho deu uma olhada na casa. Ok, mas esta casa não parece estar firme. Como vamos nos proteger do lobo? O porquinho mais jovem não deu ouvidos ao seu irmão. Bom, se preocupe, não vai acontecer nada. Ok, não diga que eu não avisei você. O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira. Com os galhos e troncos que ele havia coletado na floresta, decidiu construir uma pequena casa. Sua casa levou exatamente três dias para terminar. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha. Meu querido irmão, você fez um excelente trabalho, mas isso não parece seguro. Essa casa vai nos proteger do lobo? Não se preocupe, esta casa é muito segura. Ok, não diga que não avisei. Enquanto os dois porquinhos estavam se divertindo em suas casas recém construídas, o mais velho de todos estava trabalhando constantemente, porque ele estava construindo uma casa de tijolos e pedras. Os outros porquinhos achavam que seu esforço era inútil. Tudo o que eles faziam era brincar e matar o tempo. Não se incomode com isso, você pode terminar rapidamente como nós. Ele é muito medroso. O porquinho mais velho não se incomodou em ouvi-los. Ele trabalhou por uma semana inteira e conseguiu terminar sua casa feita de tijolos e pedras. Um dia depois, um lobo faminto chegou perto das casas. Ele primeiro ficou em frente à casa feita de palha. O porquinho estava descansando em sua casa feita de palha. O lobo bateu na porta. Abra a porta e deixe-me entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode fazer nada. Minha casa está bem forte. E então o lobo bufou e soprou e explodiu a casa. Mas ainda bem que o porquinho conseguiu fugir. Ele correu para a casa do seu irmão feita de madeira. Ele bateu na porta e quando o porquinho do meio abriu, o outro porquinho se atirou para dentro da casa. Depois de um tempo, o lobo chegou até a casa de madeira do segundo porquinho e gritou. Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode explodir minha casa. E então o lobo bufou e soprou, explodiu a casa e derrubou. Os porquinhos correram para a casa do terceiro porquinho. Irmão, o lobo está vindo por aí. O que vamos fazer? O porquinho mais velho respondeu com certeza. Não se preocupe. O lobo não pode entrar nesta casa. Um pouco mais tarde, o lobo faminto chegou até a terceira casa e gritou. Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Bem, tente, lobo mau. Você não pode entrar nesta casa. O lobo ficou muito irritado. Ele bufou e soprou, mas nada aconteceu. Ele não conseguiu derrubar a casa. Ele tentou e tentou, mas ele não conseguiu mover um único tijolo. Finalmente, já exausto, o lobo decidiu tentar uma outra maneira de entrar. Ele viu a chaminé no telhado e começou a escalar. Percebendo que o lobo ia subir no telhado e descer a chaminé, o porquinho acendeu rapidamente a lareira logo abaixo da chaminé e colocou uma grande panela de água. O lobo mau escalou a chaminé e já se atirou. E caiu direto na água fervendo. Ah, me ajude! Eu estou me queimando! Me salve! Ah, me ajude! Finalmente, livre do lobo, os porquinhos se abraçaram com alegria. Os três porquinhos foram à casa de sua mãe no dia seguinte para contar a ela tudo o que aconteceu. O mais novo foi até a sua mãe e disse Você estava certa, mamãe! Tudo o que fazemos neste mundo, temos que fazer o nosso melhor. Se você realmente se esforça em algo, será um sucesso! A partir daquele dia, os dois porquinhos nunca mais foram preguiçosos. Trabalharam duro como seu irmão mais velho e viveram uma vida feliz e segura. Era uma vez uma garotinha que sempre usava um pequeno chapéu vermelho. Por isso, todos a chamavam de chapéuzinho vermelho. Querida! Sim, mamãe! Você sabe que a sua vovozinha está doente. Você não gostaria de ir até a casa dela e levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro, mamãe! Será um prazer! A pequenina, penteada como sempre, vestindo seu chapéuzinho vermelho, partiu em direção à casa de sua vovozinha. Não sai do seu caminho nem atravessa a Floresta dos Coelhos! Disse sua mamãe enquanto ela partia. Chapéuzinho vermelho adentrou na floresta cantando alegremente. Mas por que ela se chama Floresta dos Coelhos? Eu nunca vi nenhum coelho pelo caminho. Chapéuzinho vermelho chegou em uma clareira repleta de flores. Elas eram das mais diferentes cores. Já sei! Vou fazer um buquê de flores para a vovó. Ela vai adorar! Enquanto Chapéuzinho vermelho colhia as flores, ela, sem perceber, se distanciou pouco a pouco de seu caminho. De repente, ela escutou um ruído nos arbustos. De repente, um grande lobo mau apareceu. Chapéuzinho vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente que deixou cair o cesto que carregava. Ele se aproximou e logo apanhou os biscoitos espalhados pelo chão. Em seguida, ele entregou o cesto para Chapéuzinho, que ficou surpresa com um inesperado gesto do lobo mau. Ah, muito obrigada! Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovózinha. Ela mora do outro lado da floresta, em uma pequena casa amarela. Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos. Ah, verdade? Sim, sim. Você pode me chamar de Chapéuzinho vermelho, como todo mundo me conhece. Sabe de uma coisa? Vou na frente e aviso sua vovó que você logo chega. Assim você terá tempo de terminar seu buquê. Nesse mesmo instante, o lobo escutou o tiro de espingada de um caçador que se aproximava e correu o mais rápido que pôde. Chapéuzinho vermelho olhou em volta e ao perceber que estava perdida, começou a chorar. Escutando seu choro, o caçador logo veio ao seu encontro. O que faz você aqui sozinha, pequena? É muito perigoso por aqui. Acredite, eu sei do que estou falando. Eu estou à procura de um lobo mau que anda por essas bandas já faz algum tempo. Chapéuzinho vermelho estava envergonhada por não ter dado ouvidos à sua mãe e ter se distanciado do caminho entrando na floresta. A canhada, ela preferiu não contar ao caçador que havia encontrado o lobo mau. Eu... é... Eu estava levando esses biscoitos para minha vovozinha que mora do outro lado da floresta, mas me perdi no caminho. Ora, minha pequena, eu lhe acompanho até a casa dela. Juntos, eles retomaram o caminho. Enquanto isso, o lobo mau tomou um atalho pela floresta e logo chegou na casa da vovozinha. Ele bateu à sua porta e a vovozinha respondeu lá de dentro. Quem é? O lobo mau disfarçou a sua voz e respondeu. Sou eu, vovozinha. Chapéuzinho vermelho. Eu trago para a senhora chás e biscoitos preparados pela minha mamãe. A porta está aberta, minha queridinha. Entre. O lobo, já muito ansioso, abriu a porta e entrou. Minutos mais tarde, Chapéuzinho vermelho e o caçador também chegaram na casa da vovó. Agora vá, minha pequena. Entre depressa para encontrar a sua vovozinha. Aham. O caçador retomou seu caminho e partiu. Chapéuzinho vermelho bateu à porta e escutou a vovó responder lá dentro. Quem é? Sou eu, vovozinha. Chapéuzinho vermelho. A porta está aberta, queridinha. Você pode entrar. Chapéuzinho vermelho hesitou por um momento. A voz de sua avó não era a mesma. Estava muito diferente. Mas então, ela se lembrou que sua vovozinha estava doente. Se a vovó está com essa voz estranha, deve ser porque ela está doentinha. Chapéuzinho vermelho então abre a porta e entra. O lobo mau estava deitado na cama, vestido com as roupas da vovozinha. Ele também tomou cuidado de fechar as cortinas, deixando o quarto escuro. Vestindo uma touca de cabelo e os óculos da vovozinha, Chapéuzinho vermelho não conseguiu reconhecê-lo. Minha querida, como você é gentil de vir até a minha casa para trazer esse cesto de chá e biscoitos. Se aproxime para que eu possa te dar um abraço. Venha, minha criança. Se aproxime um pouquinho mais de mim. Chapéuzinho vermelho colocou o cesto no chão mas não teve coragem de se aproximar. Sua vovozinha parecia muito mudada. Vovózinha, eu nunca reparei que seus braços são compridos É para poder abraçar você melhor, minha pequena Vovózinha, e por que suas orelhas são tão grandes? É para escutar você melhor, minha pequena Mas, vovózinha, e por que seus olhos são tão grandes? É para que eu possa ver você melhor, minha pequena Hum, e vovózinha, por que seus dentes são tão grandes? A resposta é fácil É para comer você melhor, criancinha O lobo saltou da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho A pequenina compreendeu então que não estava diante de sua vovózinha Quem estava na cama era o grande lobo mau que ela havia encontrado no caminho Alguém me ajude! Socorro! Felizmente, o caçador escutou o chamado de Chapeuzinho Vermelho Socorro! Socorro! O caçador correu em direção aos gritos Ele entrou na casa da vovózinha e logo dominou o lobo mau Demorou, mas eu finalmente encontrei você, lobo mau Dessa vez você não me escapa O caçador abriu a barriga do lobo e resgatou a vovózinha Obrigada, senhor caçador, você salvou nossas vidas Ah, não foi nada Mas você deve me prometer que de agora em diante você não vai mais desobedecer sua mãe A vovózinha, faminta, comeu todos os biscoitos que sua netinha havia trazido Ela também preparou o chá e depois de tomá-lo, ficou bem melhor Chapeuzinho Vermelho prometeu à sua avó que nunca mais se deixaria enganar assim por um lobo mau A pequenina tomou então seu caminho de volta para casa cantando alegremente Na estrada, ela cruzou o lobo que havia sido obrigado pelo caçador a limpar todo o lixo da floresta Ao avistar Chapeuzinho, o lobo ficou muito envergonhado pelo que havia feito A floresta dos coelhos voltou a ser como era antes, cheia de alegrias e flores e com muitos coelhinhos